E aí galera, passando com vocês aqui hoje, na meio do Lago da Bica, que foi restaurado aqui, foi feita aqui a restauração do lago, acho que está totalmente tomado por esse tapete de plantas aquáticas. Olha para vocês verem como proliferou essas plantas aquáticas, tomando toda a superfície do lago aqui da Bica. A passagem aqui foi completamente reinventada, fizeram aqui um aterro mais ainda de qualidade, ligando aqui as regiões do SESUC, a faculdade de Goiás, e aos bairros aqui do Zezé de Camargo, o loteamento do Zezé de Camargo, condomínio Zezé de Camargo. Vamos ver para vocês verem a imensidão dessa coisa linda, faz lembrar lá na Amazônia as vitórias régenas, quando elas cobrem aqueles lagos. Não sei se está lembrando para vocês verem lá na ponta, uma família, um grupo de pássaros, patos, patos nadadores. Tá legal, pessoal? Ficamos com essa belíssima imagem aqui do lago da Bica. Valeu!